O vereador que sempre trabalha, já reivindicamos, já solicitamos, já fizemos a equipe do Roberto Sabino, para o vereador, para dar uma olhada aqui na infraestrutura da comunidade, nas ruas, na área, então nós estamos pedindo esse apelo ao programa e fazer alguma coisa por nós, porque nós estamos precisando de muita ajuda do prefeito, através das ruas, roçar esse mato aí, essa coisa que está acontecendo tudo aí, tem muito lixo também na comunidade. Ajudar o prefeito a trabalhar com a cidade de Manaus. As pessoas chamam o programa Falam Manaus e a gente foi até lá. Então nos acompanhe na rede social, na Rádio Boas Nova, TV Boas Nova. Eu sou o vereador Roberto Sabino, prazer em te servir. Música 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 Música